Olá, meu nome é Christian de Almeida e sou professor de musicalização. Bem-vindos à nossa primeira aula. Antes de começar, eu gostaria de me adiantar e pedir desculpas a vocês por possíveis barulhos, ruídos ao longo do vídeo ou até mesmo pela qualidade da imagem e do som, pois eu não estou em um estúdio de gravação e eu não tenho o equipamento necessário. Então, estes vídeos são apenas com o intuito de auxiliar os alunos do conservatório ao longo deste período de quarentena. Então, na nossa primeira aula nós vamos falar sobre notação musical. Por que esse termo notação? O que quer dizer notação musical? A notação musical é nada mais nada menos do que a forma escrita da música. Vocês já devem ter percebido, quando vocês vão em algum concerto, às vezes em alguma apresentação pela TV de alguma orquestra de câmara, aqueles músicos estão sentados, organizados e têm uma estantezinha com uma pasta na frente deles ou, inclusive, um próprio coral segurando lá, uma pastinha lá. Aquilo que eles estão lendo é a partitura da música, é a forma do que eles estão executando, é a forma escrita daquilo que eles estão tocando ou cantando. E dentro da notação musical existem vários símbolos musicais, dos mais modernos até os mais antigos, eles foram evoluindo. Os primeiros símbolos musicais nós chamávamos de neumas, que depois foram evoluindo até um sistema de linhas, até chegar no nosso sistema de notação moderno, o qual utilizamos um pentagrama. O que é esse pentagrama? Essa pauta. Ela constitui cinco linhas que formam quatro espaços. São cinco linhas paralelas, horizontais e equidistantes, que vão formar os quatro espaços. E é na pauta em que a gente escreve a música. Como que a gente conta as linhas da pauta? Nós contamos sempre de baixo para cima. Então, a primeira linha é a de baixo e a última linha, a quinta linha, a linha de cima. É importante ressaltar que quanto mais embaixo na pauta, quanto mais baixa for a nota, mais grave ela vai ser. Então, quanto mais acima na pauta ela estiver, mais aguda ela vai ser. Então, vamos dizer que da terceira linha para baixo, começa a ficar grave. Da terceira linha para cima, começa a ficar agudo. Então, aí na pauta nós temos primeiras linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Os espaços. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e, por último, o quarto espaço. É na pauta que a gente coloca as notas musicais. Então, se a pauta tem cinco linhas e quatro espaços, ali dentro vão caber ao todo, digamos que uma por uma. Uma de cada vez for a melodia, vão caber nove notas. Por exemplo, se for ocupar uma nota em cada linha e uma nota apenas em cada espaço. As notas musicais nem sempre foram estas mesmas que utilizamos hoje em dia. Como eu disse no início do vídeo, antes o sistema era conhecido por neumas. Então, não tinha nome de nota musical. Eram vários gráficos com nomes, como por exemplo, virga, pés, clives, eram esses nomes. Quando as notas, esses nomes que a gente conhece hoje de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, essas sete notas, elas se originaram de um hino a São João Batista, que foi o Guido Darezo, Darezo, não sei qual a pronúncia correta, que transformou este hino, as primeiras sílabas de cada pedaço deste hino, nas notas musicais que conhecemos hoje. Eu vou deixar uma parte do hino de onde foi extraída essas notas para vocês conferirem. Música 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 As notas ou sons musicais são inúmeros, mas nós vamos reduzi-los aqui a sete. Começando pelo Dó. Vamos tomar o Dó como ponto de partida. Logo após, a gente vai ter Ré, depois Mi, depois Fá, Sol, Lá e por último o Si. Essa ordem que eu falei com vocês, a gente pode chamar de escala. Se eu fosse fazer uma escala de Dó maior, por exemplo, eu começaria do Dó e terminaria em outro Dó, num Dó mais grave até um Dó mais agudo, ou do Dó mais agudo até um Dó mais grave. Seria uma sequência de oito notas. Eu falei sete notas musicais, lembra? São sete notas musicais, como que eu vou colocar oito? A oitava nota vai ser o Dó. Vou repetir o Dó. Olha como é que vai ficar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso subindo. Chegou lá em cima, Dó. E vamos descendo agora. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, esse movimento subindo aí, esse movimento que a gente fez subindo de Dó a Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente chama de movimento ascendente, porque subiu. Agora, descendo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, é um movimento descendente, porque está descendo. As sete notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, nesta ordem, repete-se tanto para... Este exemplo a seguir, ele ilustra uma sequência adotando diferentes notas como ponto de partida. Vamos começar aí pela nota Dó. Logo após, a sua vizinha aí vai ser Ré, depois Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Mas, se eu começasse a nomear essa nota aí, ao invés de Dó, eu nomeasse ela Fá, a sequência já seria outra. Seria Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Mas, ao invés de eu nomear essa primeira nota de Fá, se eu resolvesse nomear ela de Si, a sequência voltaria a mudar. Seria Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Pessoal, por hoje é só. Eu não pretendo deixar as aulas muito longas. Vamos deixar os vídeos mais curtinhos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a este assunto. Nós vamos falar sobre as claves e aí sim, as notas em cada clave, cada posição delas. Então, bons estudos e até a próxima aula.